Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank atinge 1 milhão de clientes em cripto em 3 semanas É dinheiro pra dedéu, hein? O que os clientes do Nubank estão aprontando aí com moeda virtual? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Vamos dar uma olhadinha no que o Nelfeed comentou aí na sua matéria referente ao Nubank Em um momento em que o mercado atravessa o que vem sendo chamado de inverno cripto Por conta das quedas abruptas de valores das criptomoedas O Nubank dá amostras de que esse segmento está longe de esfriar A Fintech revelou com exclusividade ao Nelfeed Que atingiu 1 milhão de clientes transacionando em sua plataforma de criptomoedas A NuCripto no Brasil O que chama atenção foi o tempo em que alcançou esse patamar Estamos super impressionados com a velocidade Era uma meta para um ano de operação e atingimos em 3 semanas Diz David Veles, cofundador e CEO do Nubank A plataforma foi lançada em fase de teste em maio para poucos usuários E aberta para 60 milhões de clientes em junho Ali podem ser comparados e guardados bitcoins, ethereum e a partir de 1 real Aos poucos, diz Veles, a plataforma deverá agregar outras moedas É uma experiência fácil de investir Mas queremos evitar especulação, afirma o empreendedor Por isso temos criado conteúdos de educação Esse é na verdade um primeiro passo da Fintech na área da Web3 Outras novidades como tokenização de ativos Exemplo que o mercado Bitcoin faz que o Itaú anunciou na semana passada Devem entrar no futuro A plataforma cripto do Nubank vem também no momento em que grandes players Têm se movimentado para ocupar um espaço de destaque Em meio de uma invasão de players internacionais Como Binance, Cripto.com, FTX, Gemini, entre outras Além do mercado Bitcoin que foi a pioneira no segmento Bancos como BTG e plataformas como Avenui Investida pelo Itaú lançaram suas exchanges A XP, por sua vez, está perto de inaugurar uma O PicPay também criou uma unidade de cripto e Web3 E vai listar sua moeda própria nas principais exchanges do mundo O avanço veloz do Nubank na área de cripto Também traz uma outra perspectiva para a Fintech E é a prova do nosso grande potencial de cross-sell Para a nossa base de clientes, afirma Veles No primeiro trimestre deste ano, o Nubank contava com 46,5 milhões de clientes ativos E a receita média por cliente atingiu 6,7 dólares Ao trazer mais verticais, a Fintech vai aumentando a receita Começamos com cartões, depois lançamos a Nuconta Viemos com seguro investimentos, cripto, diz Veles E prossegue, vamos criar outras unidades de negócio mais para frente O Nubank sabe que precisa convencer o mercado A companhia abriu capital em outubro do ano passado Com suas ações negociadas a 11,8 dólares E hoje estão cotadas em 4,1 dólares Uma queda de 65,3% A empresa é avaliada em 19,7 bilhões Chegaram quase a 50 bilhões, né? Eles estão agilizando a eficiência Cortando alguns custos, ajustando taxas enquanto receitas Anúncios de redução de custos De captação, ao nosso ver, mostra que eles entendem o aumento Urgência para obter lucro Escreveram os analistas do BTG Eduardo Rosman Ricardo Busch-Pigão e Tiago Paura Não sei se você já conhece o nosso blog Nós temos aí o nosso blog agora Com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês Referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal AltaRendaBlog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis As informações quentinhas para vocês Clique aí E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar de dar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões iniciante, pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes Que só os membros têm também Pois bem, Nubank avançando aí Na sua parte de criptomoedas Praticamente os bancos digitais estão se envolvendo muito com isso Se você pegar, por exemplo, o BTG Ele está entrando nisso daí O Mercado Pago já entrou nisso daí O PicPay também Os grandes bancos também Como o Itaú, a Venom e também Já fizeram aí as suas transações E o banco agora, no caso Nubank Também entrando na onda de criptomoedas Deixa eu mostrar para vocês Onde que você encontra essa informação no aplicativo do Nubank Logo abaixo do investimento Que você tem aí com um pedacinho do Nubank Você vai encontrar lá Cripto Você clica em Cripto Vai mostrar lá Junto ao mercado do Bitcoin O valor que você aplicou ali Se está ganhando ou se está perdendo Vai mostrar o seu saldo Aí você clica em cima Ele vai mostrar como que anda o seu Bitcoin Ele mostra em tempo real para você Se ele está subindo, descendo E a queda que está tendo de Bitcoin Então nesse momento do print que eu dei aqui para vocês A variação estava em menos 5,72 em 24 horas E aí esse gráfico mostrando que Houve uma elevação do Bitcoin Depois de uma queda brusca aqui Subiu de novo, caiu Deu uma caidinha, subiu de novo Caiu de novo Deu aquela queda brusca de novo Subidinha, caiu de novo E começou a fazer Parece que é um batimento de coração Pá, assusta Aí cai de novo Pois bem É isso que É nesse aplicativo do Nubank Que você encontra E como fazer aí a compra do Bitcoin Bem simples, bem fácil Assim E como vocês sabem Dia 25 O Nubank deu uma mudada Na sua plataforma de investimentos Junto ao dinheiro Na conta corrente do Nubank Que deu o que falar nas redes sociais O pessoal ficou chateado com isso Mas Vocês estão observando aqui Que em termos de moeda virtual O Nubank Tinha uma projeção de um ano Conseguiu isso daí Em três semanas Mais um macro De sucesso Do Nubank Pois bem Espero que vocês tenham gostado de vídeo Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Jota Renda Sobre o Nubank Com mais de um milhão de clientes Em cripto Em apenas Três semanas Aqui no canal Cartões de Crédito Jota Renda Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado de vídeo Um grande abraço Então Cristiano Silva Um grande abraço Ana Maria da Silva Um grande abraço João Paulo Barbosa Um grande abraço Jonas Regis Um grande abraço pra você também Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado de vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus